Uma das melhores cidades para se viver na região sul também é detentora de um dos melhores times de futsal da temporada 2017. A cidade de Joinville tem uma série de títulos. Já foi cidade das bicicletas na década de 60, é considerada manchester catarinense devido a sua alta produtividade industrial, cidade das flores, da dança e do futsal. O Joinville Esporte Clube é o time de futebol da cidade, surgiu em 1976 e atua na Arena Joinville. 30 anos depois, o clube também criou um time de futebol de salão, que hoje recebe o nome de Krona Futsal. Mas não é apenas nas quadras que o futsal tem vez. Joinville foi a cidade que o Balé Bolchó escolheu para ter sua única filial no mundo fora do território russo. E aqui também tem jogador de futsal. Esse é o Carlos. Ele optou por trocar os tênis de futsal pelas sapatilhas. A mudança do futsal para o Bolchó é que até que foi bastante, mas não tanto, sabe? Porque muitas coisas continuaram. Disciplina, esforço físico, essas coisas elas continuaram bastante presentes, sabe? Só que aqui é de um jeito muito diferente do que eu fazia lá. Os jogos do Joinville serão aqui, no Centro Event Karl Hansen. A quadra fica no mesmo complexo da escola de dança. A cidade respira futsal e o orgulho jequiano está em alta. Afinal, o Krona Futsal está com chances de ganhar sua primeira liga. Joinville sempre foi um time tradicional, um time forte, um time onde eu sempre olhar e falar, pô, eu tenho vontade de jogar no Joinville. Hoje estou realizando um sonho de jogar no Joinville, uma equipe grande. E vai ser um... realizar meu sonho mais ainda é conseguir o título com o Joinville aqui. E não são só os jogadores que veem a cidade com esses olhos. Pelo que eu vejo aqui é muito grande, assim, a expectativa do time, tanto de futsal como de campo, né? Joinville no futsal... está ótimo. Tanto com a Krona como a Malvi, que é de Água do Sul, eles tinham muito... é excelente no futsal, né? Até que da Krona ia muito para fora para o futsal jogar futsal. O resultado deste sábado determina se vai virar ou não mais um jogo na tranquila Joinville. Tchau! 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 Tchau!